Venha no médio Isso, puta véia, nesse esquema Nesse esquema É, Chico Esse é pra bater em todos os paredões Respeita o xerife Os meninos de decatafor Dentro do carro é só putaria Vem com o xerife que manda orgia Quando eu mandar tu chupar sem parar Com a porra na goela vou te sufocar Dentro do carro é só putaria Vem com o xerife que manda orgia Quando eu mandar tu chupar sem parar Com a porra na goela vou te sufocar Sufoca, sufoca ela Sufoca, sufoca ela Sufoca ela com a pica na goela Sufoca! 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 Sufoca ela! Sufoca! Sufoca ela! Só viola! Só viola! Essa é pra bater em todos os paredões Alô Marrento Paredão Bota pra tocar que é sucesso É Eu cozinho tremo em terra Derrete o paredão Derrete bosta Viaja aí ó Dentro do carro é só putaria Vem com o xerife que manda orgia Quando eu mandar tu chupar sem parar Com a pica na goela vou te sufocar Dentro do carro é só putaria Vem com o xerife que manda orgia Quando eu mandar tu chupar sem parar Com a pica na goela vou te sufocar Sufoca! Sufoca! Sufoca ela! Sufoca! Sufoca ela! É com a pica na guele Alô meu pivot e jefe Essa é nossa Respeita o homem Em todo carro é só putaria Vem com xerife que manda ogia Quando eu mandar tu chupar sem parar Com a pica na goela vou te sufocar Em todo carro é só putaria Vem com xerife que manda ogia Quando eu mandar tu chupar sem parar Com a pica na goela vem 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 Sufoca, sufoca ela, sufoca, sufoca ela Sufoca ela com a pica na goela Sufoca, sufoca Ela com a pica na goela Sufoca, sufoca ela, sufoca ее com a pica na goela Sufoca ela com a pica na goela É com a pica na goela Sufoca, sufoca ela Sufoca, sufoca ela Sol impregnante, vem Chico Esse sol é pra bater nos quatro cantos da cidade Xerife na voz No solinho da putaria novinha fica a gaiata Botando o dedinho na boca Vai mãe, balança a raba No solinho da putaria novinha fica a gaiata Botando o dedinho na boca Pisa a batera Isso As meninas de portão As meninas de tiga, lauro de frentas Para o bumbum Prepara o bumbum É agora É agora Vem, 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 vem Balança, balança, balança a raba Balança, balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança, balança 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 Balança, balança, balança Os meninos de DECA tá forte, respeita Vem, vem, vem No solinho da putaria, novinha fica gaiata Botando o dedinho na boca, vai mãe, balança a raba No solinho da putaria, novinha fica gaiata Botando o dedinho na boca, pisa a batera Isso Os meninos que tá no paredão, bota a mão no paredão E fim no bumbum E fim no bumbum E agora, e agora Balança, balança, balança a raba E balança, balança, balança Balança, balança, balança a raba E balança, balança, balança a raba E agora, e agora, e agora, e agora Balança, balança, balança a raba E balança, balança, balança Balança, balança Balança, balança, balança a raba Só o solinho, só o solinho Marrento paredão, máscara paredão Derrete paredão Volta pra tocar que é sucesso O solinho da putaria Respeita os meninos de Deká No solinho da putaria Novinha fica a gaiata Botando o dedinho na boca Vai, vai, balança Do solinho da putaria Novinha fica a gaiata Botando o dedinho na boca Pisa a batera Isso As meninas de Intinga, Lauro de Freitas, Portão Areia Branca, Jambeiro Prepara o bumbum Prepara o bumbum É agora, é agora Balança, balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança E agora Essa onda é pra todas as meninas virgem Mas vai passar mal com o xerife Ó que viagem que aconteceu com o xerife Viaja aí, ó A mãe dela fala que ela é moça A mãe dela fala que ela é moça Diz que eu não posso, taca ela rola Taca ela rola A mãe dela fala que ela é moça A mãe dela fala que ela é moça Diz que eu não posso, taca ela rola Toma leite, porra Toma, 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 toma Eita, toma leite, porra Toma, toma leite, porra Toma, 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 vai, vai, vai Toma leite, leite quente, 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 quente Toma leite porra, toma leite porra, toma leite porra, toma leite porra, suíque, suíque A mãe dela fala que ela é moça, a mãe dela fala que ela é moça Diz que eu não posso, tá calhar rola A mãe dela fala que ela é moça, a mãe dela fala que ela é moça Diz que eu não posso, tá calhar rola Sacalha rola Já que eu não posso, sacalha rola Oi, toma leite porra Toma, toma, toma leite porra A mãe dela fala que ela é moça, fala que ela é moça Diz que eu não posso, diz que eu não posso A mãe dela fala que ela é moça, diz que eu não posso Já que eu não posso, tá que ela é rola Toma leite porra Toma leite porra Toma leite porra Toma, 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 toma Toma leite porra Toma leite porra E agora do tu, vai Toma leite, 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 leite É pela cara dela Toma, toma leite porra Toma, toma, toma leite porra Ei, 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 ei Puta velha na viola É o melhor da região, Puta velha na viola Respeita Ela fez 18 anos, não quer dar porque diz que machuca Ela fez 18 anos, não quer dar porque diz que machuca Se você tá com medo, abre a boca e então me chupa Chupa, 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 chupa É a paçona Chupa, 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 chupa E a babou então me chupa, 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 chupa GPS com essa peça, viu? Chupa, 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 chupa Viola, viola, viola Você fez 18 anos, gostosa Mas com o xerife não tem negócio aqui, ladainha não É pegando e metendo É pegando e metendo É metendo e gravando É metendo e gravando Vai, vai É pegando e metendo, metendo e gravando Pegando e metendo e metendo e gravando Vai, vai É a paçona É gravando e metendo É gravando e metendo É gravando e metendo É metendo e gravando É gravando e metendo Ela veio na minha casa, eu cheio de maldade na mente Na sala tem a quadrada e no quarto tem o pente Não se fija de santa, muito menos de inocente Fala xereca no pente, fala buceta no pente Fala xereca no pente, fala buceta no pente Fala xereca no pente, fala buceta no pente Vai, 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 vai No pente, no pente, no pente, no pente E empurra o sombra Fala xereca no pente, fala buceta no pente Ei, 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 ei Fala xereca no pente